Vamos bater de frente contra o sistema Bem-aventurados que tem fome e sede de justiça A Igreja segue nas filiais Durante todo esse ano Um envelope especial Você vai oferecer um aluguel seu Um aluguel A luz que está em um verdadeiro cristão Incomoda os seguidores da religião Muitas placas de religiões São defendidas por denominações A verdadeira igreja são pessoas Que brilham o caminho, a verdade e a vida Sempre anunciam Não ameis o mundo, nem o que no mundo há Mas amar uns aos outros, sem hipocrisia A Lágrima de um homem vai cair Na periferia a alegria é implora É lá que moram, meus irmãos, meus amigos A new world order Portanto, você vai dizer pra Deus Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der Nesse mês de dezembro é meu Você vai dizer E 30% da tua obra Tudo que Ele lhe der Você vai separar Não interessa ser muito, ser pouco Você vai ser fiel Você vai tirar 30% e falar Senhor, representando a Santíssima Trindade Pai, o Filho e o Espírito Santo O mundo está em guerra O mundo está em guerra e já passou o princípio das dores O povo está com fome e torcendo por jogadores Médicos e professores não recebem os devidos valores Quem comanda o governo é quem financia a campanha política A grande massa da população está manipulada pela televisão Agora é a hora de protestar O povo está voltando a se manifestar A new world order Tem muitos lobos, cães e porcos Liderando o sistema político religioso Deus já nos libertou e o sistema nos enganou Nosso país está sendo esmagado sem saúde e educação Os cães e lobos enganam com ganância e ambição Mas o evangelho não é movimento ou religião Deus quer que sejamos livres O sacrifício na cruz nos libertou das correntes invisíveis E fazer toda a fortaleza tremendo A lágrima de um homem vai cair Na periferia a alegria é igual É lá que moram meus irmãos e meus amigos A new world order Eu tenho ouvido falar de pessoas que dizem Eu bispo, eu gostaria de fazer uma doação de uma casa, de um terreno Eu gostaria de doar um automóvel Eu gostaria de doar minha joia Eu gostaria de doar isso Eu gostaria de doar um dinheiro especial Minha amiga, fique à vontade Você pode doar o que você quiser A Babilônia vai cair Minha amiga